Tchá, 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 tchá Novinha abusada tá sentada diferente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Quanto mais tu vai descer não mais tu fica sorridente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Desce, faz um movimento, sobe, faz um movimento Essa mina é braba e fica no canstäme Desce, faz o movimento, sobe, faz o movimento Essa mina é braba de ficar no pensamento Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Ela vai pra trás, ela vai pra frente Essa mina é do caralho, vai entrar na sua mente Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Ela vai pra trás, ela vai pra frente Essa mina é do caralho, vai entrar na sua mente Tchau, tchau, tchau Novinha abusada, dá sentada diferente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Quanto mais tu vai descendo mais tu fica sorridente Desce firme na piroca com a sua buceta quente Desce firme na piroca com a sua buceta Desce, desce, faz o movimento Sobe, faz o movimento Essa mina é braba de ficar no pensamento Desce, faz o movimento Sobe, faz o movimento Essa mina é braba de ficar no pensamento Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Ela vai pra trás, ela vai pra frente Essa mina é do caralho, vai entrar na sua mente Ela vai pro lado, ela vai pro outro Ela vai pra trás, ela vai pra frente Essa mina é do caralho, vai entrar na sua meia Funk, pra mim você é o mais pica danado